Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Sensacional. Que sorriso, né, gente? Cheiro bom, né? Obrigado por ter... De nada, imagina. Obrigado. Obrigado, aproveita o show, hein? Tá, pode deixar. Gente, o cheiro dele é muito bom. Ele também. Você tem namorada? Ela tá aqui? Ela tá aqui? Ó, minha esposa ali, ó. Aonde? Desculpa, amor. Mas ele é cheiroso, né? E ela que me deu esse perfume. Ela falou, ó, só toma cuidado pra não usar muito, né? Tem feromônio, né? Gente, eu tô aqui fazendo a pá. Vou passar a mão. Não, e o pior... E o pior é que é o mesmo que eu tô usando. Só que ela... É o mesmo. Você vai ver, é o mesmo, é igual. É o mesmo, é igual, ó. Vem cá, você, deixa eu cheirar. Vem aqui. Gente, menina, como você não gosta desse cheiro de homem? Peraí, velho, ficou ali, ó. Aqui, ó, é o mesmo, ó. Eu sou a mesma. Ela que me deu o perfume ali, ó. Ela tá ali, ó, no fundo. Estranho. Oi, sócia. Falou que não é o mesmo cheiro, ela falou. Vai lá pra ver como é o mesmo. Ele falou que é o mesmo. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó hipnótico. Esse pó aqui, toda vez que a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Entendeu? Oi? Desculpa, né? Eu não entendi. Gostoso é seu cheiro. Tá. Olha só que legal, ó. Pode sentar aqui, isso. Certinho, isso. Olha só, quando a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Gostoso é seu cheiro. Gostoso é seu cheiro. Obrigado. Vamos negociar, fica mais... Vamos negociar. Mariana, eu não esqueço o seu nome, porque é o nome da minha irmã, tá? Vamos fazer duas coisas aqui. Que droga, caramba. A gente tem duas opções aqui. Não, a gente não tem nenhuma. Não, não, eu vou te dar as opções, calma. Tá, me bota pra dormir logo. Não, não, não. Não, você tem essa opção. Ou a gente ficar conversando aqui à noite... Você prefere dormir, qual que você quer? Dormir na hora. Mas eu não consigo fazer você dormir, tá? Não, peraí, 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 peraí. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Vou jogar, esse aqui é o pó hipnótico na sua mão. Se você joga esse pó no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando aqui. Você que escolhe. Sensacional! Sensacional! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vir é o próximo vídeo. O meu vídeo! Tchau! Tchau!